Não há palavras pra expressar o quanto estou feliz Nem notas pra cantar a doce canção que eu te fiz Neste dia tão especial para nós dois Em que Deus une os nossos corações É pra sempre, é tão bela A nossa união é conquista, entrega É mais do que paixão E que a cada dia Deus Venha nos abençoar Com sua forte mão Com seu eterno amor No caminho da vida Não há palavras pra expressar o quanto estou feliz Nem notas pra cantar a doce canção que eu te fiz Neste dia tão especial para nós dois Em que Deus une os nossos corações É pra sempre, é tão bela A nossa união é conquista, entrega É mais do que paixão E que a cada dia Deus Venha nos abençoar Com sua forte mão Com seu eterno amor No caminho da vida No caminho da vida No caminho da vida A nossa união é conquista, entrega É mais do que paixão É mais do que paixão E que a cada dia Deus E que a cada dia Deus Venha nos abençoar E que a cada dia Deus Venha nos abençoar Com sua forte mão Com seu eterno amor Com seu eterno amor No caminho da vida A dois Não há palavras pra expressar o quanto estou feliz Amém